Bichete, bichete, tapos, tapos Música 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 Por faráni, por faráni, por faráni Por faráni, por faráni, por faráni Me dá a tí, me dá a amor, me dá a tí Por fará, te diz, me dá a tí Por fará, te diz, me dá a tí Me dá a tí, me dá a amor, me dá a tí Por fará, te diz, me dá a tí Por fará, te diz, me dá a tí Por fará, te diz, me dá a tí Por estar ani, 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 por estar an E chorar, e chorar, e chorar